aí gente cheguei aqui gente meu amigo Joca olha Maria os cachorros de Joca ali gente a energia eólica a cabeça está chegando aqui já gente aí Joca como é que você está amigão rapaz chegando na casa aqui meu amigo Joca fez a casinha aqui gente é meu amigo que mora só aqui mas é respeitado olha os cachorros de Joca gente gente que é o canal Gênio do Sertão eu sou mais alto do que a casa dele tá vendo gente? uma cartelha aqui gente vocês compartilhem, dêem like, se inscreva no canal olha gente aqui aqui é o fogão de Joca aqui ó aqui ó o sertão Joca Joca não Ana Maria estou aqui em Joca tem um vídeo aqui na casa dele trabalha novo opa Joca, aí ele gente mais Joca, está sozinho Joca Joca ainda é a eólica ali né a eólica ali rapaz rapaz aqui rapaz aqui é Joca Ana Maria ó você pediu para fazer outro vídeo de novo aí ó não se esqueça não viu de compartilhar no canal Gênio do Sertão aqui é Joca que passou mais de 5 horas dentro no Cacimbão não foi Joca? foi mesmo Joca? foi o bichinho falou isso também no Cacimbão da firma no Cacimbão da firma sim usou uma água aí para abrir dois aí tem água lá o bichinho tem água lá tem água lá e o bichinho e o bichinho tem água no cacimbão mas ele tem água lá e a lama e o bichinho tem água lá e o bichinho está vendo gente aí ele escorregou na lama e caiu dentro do Cacimbão mais de 12 horas da noite mais de 12 horas? mais de 12 horas, agora a vez vai chegar na geladeira mas quem te achou, Joca? cobri o ombro de mão para cima, rapaz quem me falou isso pra mim foi Janilson tá feliz que eu sabia nadar tá vendo, gente? a felicidade dele que ele sabia nadar, caiu dentro de um cacimbão cobri o ombro de mão para cima encontraram ele, mais de 12 horas da noite cobri o ombro de mão para cima encontraram ele, a sorte que ele sabia nadar, gente, ele aqui mandado por Deus, gente, compartilha esse vídeo que aqui é Joca, Joca merece